Para você que está sofrendo com vários ataques de problemas de saúde, ou simplesmente ataques de ansiedade, pânicos, eu quero te apresentar uma planta incrível, que eu tenho a certeza que a partir de hoje você vai querer colocar uma plantinha dessa dentro da tua casa. Eu quero que você conheça simplesmente o manjericão. Vamos começar pela parte das propriedades que o manjericão tem para oferecer para a tua vida, corpo e mente, que é o seguinte. Propriedade antispasmódica, digestiva, vermífuga, bacteriana, anti-inflamatória, sedativa, estimulante e principalmente analgésica. Então é uma propriedade gigantesca que somente uma folhinha dessa daqui tem, que às vezes você está se acabando no remédio químico e não vê resultado. Giperona, Doflex, Omeprazol ou simplesmente uma esperinha. Simplesmente uma planta que vai fazer a tua saúde mudar. O melhor de tudo que a planta ensina, ela trata ansiedade, insônia, cólica, enxaqueca, áfidas, falta de apetite, rouquidão, dor da garganta, catarro, tosse, prisão de ventre e principalmente náuseas e ferida. Aqui meu querido amigo, para e deixa um pouquinho dos remédios químicos que você está tomando do lado, porque às vezes você toma, resolve, sim resolve. Mas no momento que resolve, às vezes ataca outro problema. Então eu te apresento uma planta incrível para você fazer o uso. Victor, como é que a gente vai utilizar essa plantinha para estar conseguindo trazer benefícios para a nossa vida? O que você vai fazer? Você vai pegar 10 folhinhas do manjericão, tá? 10 folhinhas do manjericão para uma xícara de água. Pega só uma xícara de água, bota no fogo, ferver. Ferveu, apaga o fogo, pega as 10 folhinhas, coloca dentro d'água. Deixe descansar em torno de 5 a 10 minutos e tome, tá? Contra indicação. Quem está grávida ou simplesmente durante a gravidez, não pode tomar ou fazer o uso da planta em si, tá? Criança com menos de 12 anos não é muito aconselhado dar o chá de manjericão. E também mulheres que estão em fase de lactação, tá? Outra, Victor só tem a forma de chá para fazer. Não, você pode comer na salada, pode comer na pizza, pode comer em qualquer parte. Simplesmente arranca umas folhas e come, porque você está colocando propriedades boas para dentro do teu organismo, para você fazer com que a tua saúde fique boa e o teu bem-estar fique bem melhor ainda. Deixe o teu comentário e principalmente compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas, porque a gente consegue fazer com que este vídeo chegue a mais pessoas e assim ajudando a mais pessoas também a tratar mais a sua saúde. Deixe o teu like e é lógico, até a próxima e um grande abraço.